Arrume-se comigo para um café da tarde com a amiga. Bora lá, gente. Olha aqui a madame toda pleníssima. Ah, mas não você vai com essa roupa, tudo assim? Claro que não, né, gente? Só vim primeiramente aqui, né? Mostrar minha bolsa nova pra vocês, é claro. Porque essa bolsa, gente, eu tô me sentindo mais rica com essa bolsa. Coisa mais luxo, uma coisa mais chique, sabe? Então vamos lá. Primeiramente, né? Tomar um banho. Não dá pra ir fedendo, né, queridas? Tem que tomar um banho. Então vamos ali tomar aquele banhozinho. Sai daí não, viu? Eu já volto. Banhozinho tomada, a madame tomou banho. Ah, mas não lavou o cabelo? Não, gente, não lavei porque amanhã é sábado e eu vou deixar pra hidratar e lavar amanhã. É isso mesmo. Então vamos fazer um penteadinho aqui, né, pra ver se tem jeito nesse cabelo. Confesso que eu não tô com muitas opções porque eu cortei o cabelo, então eu não consigo fazer muitos penteados ainda. Então vai o de sempre. Só que foi mudar um pouquinho. Ai, mas eu amo esse penteado, gente. Era a coisa mais linda. Quem era ela, querida? Quem era? Vou colocar as minhas lentes de contato. E agora uma makezinha bem básica, né? Começo com um tônico. Bruna hidratante. Hidratante facial, vou até fazer uma massagenzinha aqui no meu rosto porque eu mereço. Mulher, protetor solar sim, tem que passar no frio, na chuva, no sol, enfim, tem que passar protetor. Um primerzinho pra fechar os poros, é uma make simples, mas tem que passar. Eu vou começar pela sobrancelha porque hoje eu quero fazer uma sobrancelha um pouco desenhada. Uma base bem leve com efeito natural. Porque hoje é com café com amiga, então uma coisinha mais natural, mais leve. Um blushzinho bem garota, um sinal de saúde. É, essa aí foi a Manu no fundo, né, gente? Quem tá acompanhando os stores sabe quem é. Sinal com um pozinho, taca ali, bruma, gente. Iluminador, não pode faltar. Um contorno aqui de leves na boca. E é claro, né, meu amor? Já ia esquecendo, gente. Protetor labial, né? E o lookinho, essa calça aqui e esse topzinho preto. Minhas boots. Um body splash, porque é coisa simples, coisa básica. E aí, mulher, já ia esquecendo. Obviamente, os brincos, né, gente? E como tá um pouquinho frio, peguei esse blazer aqui, gente, ó. Cara de rica, dá licença. E como tá esse solzinho, óculos, acabou. Gente do céu, meu Deus, não parece nem a menina do começo do vídeo. O que que é isso? Um beijo, né? Dá licença. Tchau. Falou. É isso. E é claro, né, cereja do bolo, minha bolsa, gente. É isso, queridas. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.